Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Walter Sintra do canal Bonsai e Volta em Sintra. Quero comentar com vocês, eu fiz anterior um vídeo sobre um buchinho que eu coloquei num outro vaso, só que eu vou tirar ele e plantar em um outro vaso maior. Eu passei no Siasa e aí eu comprei uma muda de pé, jamuticaba sabará e o buchinho. Então eu quero comentar sobre a chata de cabeira, o pé de jamuticaba sabará e o estilo que vai, pode ser encaixado. Então esse aqui é o Chakan 4 Troncos. E eu vou fazer um vídeo, vou fazer um desenho, eu estou fazendo um vídeo, eu vou fazer um desenho, porque eu gosto de ver a parte do tronco, em que estilo ele vai servir para poder fazer o Bonsai, tá bom? Então eu vou fazer o desenho e em sequência eu vou fazer outros vídeos falando, tá joia? Até logo, até daqui a pouco eu volto de novo. Tchau. 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 Essa muda de japa de cabelha que eu comprei, ela está, depois eu vou colocar mais perto, ela está tendo a base do tronco embaixo, subindo, ela faz uma pequena inclinação lateral, ela sobe a outra parte para cima, essa lateral aqui está atrás, então tem só uma na frente, não sei se vocês vão conseguir ver, não vai dar para ver que tem que colocar perto, virando ela, ela vai ter a inclinação baixa para cá, uma pouca inclinação subindo, essa é a mesma articulação do mesmo tronco aí grosso que vira, vira uma para cá, outra para lá, subindo, e essa aqui do mesmo tronco que está a base, subindo, em um pequeno lugar menor, um pouco lateral. O que que o chacã, o estilo que ele pode seguir até cinco troncos, então tem de dois troncos, três troncos, essa árvore específica, quando eu fui anunciado a comprar, eu já olhei que ela tinha essa parte aqui ó, uma, duas, três, quatro, então quatro troncos, quatro galhos, que eu vi um tronco e os galhos, ela forma já a parte de, que ela entra no estilo, ela pode ser o chacã, quatro troncos. Então, colocando, observação, na linha de estilo uma árvore de troncos múltiplos, geralmente é classificado até cinco troncos, tá joia? Então, segue aí que eu já vou falar sobre mais ela, e o estilo eu já estou falando que pode ser colocado em quatro troncos, tá joia? Então, só um minutinho aí que eu já volto com o vídeo em sequência. Olá pessoal, eu coloquei aqui o estilo, que o chacã, ele se encaixa, que é tronco inclinado, então tá uma árvore lá, o tronco inclinado, o chô, chacã, mínima inclinação, chô, chacã, inclinação média, e o dai, chacã, que é a inclinação extrema. Então, dá para ir fazendo, se você pegar, se eu coloco lá, sobre troncos múltiplos, né? De dois, três, quatro, vai até cinco, né? Que encaixa no estilo chacã, e pode ter inclinação, aí dependendo do que vai ser encaixado melhor a árvore, né? Então, só para estilos, chacã, tronco inclinado, chô, chacã, mínima inclinação, chô, chacã, inclinação média, dai, chacã, inclinação extrema, tá bom? Vou fazer o outro vídeo, tomar passo a passo, depois vou montar todos esses vídeos, vou deixar em um só, tá bom? Então, até daqui a pouco, eu volto comentando sobre a minha ida no SEASA, tá bom? Só um minuto.